Essa pessoa aqui ainda gosta muito de você, inclusive vamos trazer a letra inicial Respira fundo, se concentra, quem é essa pessoa que ainda gosta muito de você? Eu vou te contar agora Me fala aqui que você é uma pessoa extremamente magnética, uma pessoa extremamente cativante Seria até estranho essa pessoa ainda não gostar mais de você, entende? Em momento nenhum essa pessoa deixou de gostar de você O que é que determina? Ah, mas as suas prioridades hoje são outras Não é que essa pessoa não te faça feliz, faz! Eu vejo que você tem um carinho por essa pessoa também Mas é que as suas prioridades hoje são outras, o seu foco é outro, digamos assim Vou trazer um exemplo para que você entenda o que eu quero dizer Ah, eu me predispus a fazer uma faculdade, eu cheguei exatamente agora no último semestre Tenho que fazer meu TCC E em paralelo ainda tenho que fazer o meu estágio, cumprir minhas horas de estágio Ou seja, não tenho tempo nem para mim, quem dirá para outra pessoa Embora eu goste muito dessa pessoa, entende? Eu vejo você muito pé no chão E, ó, exatamente, a energia do estudo, da realização Então tem algo ligado a isso sim, questões das suas prioridades E pela sua prioridade, como não é agora essa pessoa, você Não é nem que deixa livre, mas você não procura Porque não há tempo nem para você Né? Então, mas essa pessoa ainda gosta muito de você Letra? Eu vou te contar agora Já decreta nos comentários, porque a palavra tem poder Eu sou capaz de ser melhor que ontem Eu sou capaz de ser melhor do que ontem Letra? R F W Z Y E U Aí está, meus amigos e amigas